Nós adoramos a visita, ela superou todas as nossas expectativas, até porque na nossa escola, uma das grandes metas da escola é a leitura, é que as crianças escrevam mais e tenham o prazer de ler. Para tanto, nós organizamos um festival literário que acontece durante todo o ano e que tem oficinas literárias também lá na escola. Então, fechar todo esse projeto vindo aqui na Editora Donis foi fantástico, porque as crianças conheceram como cada livro é produzido, como ele é montado, como ele é pensado, como ele é criado. Normalmente, as crianças conhecem o livro na escola ou na livraria. E participar da gravidez do livro, digamos assim, é fantástico, marca a vida das crianças. Elas não vão esquecer nunca mais e vão percebendo na visita também que elas são capazes de se tornar escritoras. Isso torna um significado muito maior para quando nós vamos trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, parabéns à editora, parabéns pela alma de leitura que essa editora tem, pela criação e pelo fomento da leitura que está proporcionando para o nosso país e para as nossas crianças. Obrigado. 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 Obrigado.